Olha aí minha gente, se inscreva no canal Felipe Almeida com a felicidade. Olha aqui, lojas bombas e bombas. Olha a ver como é interessante. Vejam minha gente, lojas bombas e bombas. Produtos a pronta entrega, descontos a vista. O melhor preço do mercado, equipamentos de alta tecnologia e consultores de plantão. Na rua Barão do Rio Branco, número 572, no centro de Fortaleza. Com uma variedade muito grande de produtos. Temos Motobomba King C7E6FI 220V. Tem Motobomba King C7E5FI. Lojas bombas e bombas, no centro de Fortaleza. Olha o que eles dizem aí, ó. Somos o que eras, serás o que somos. O melhor é ser alegre. Que passar o resto da morte dançando. Mulher, eu quebrei o pescoço de tanto arrumar os cabelos. Olha esse daqui, ó. Ou tu ri, ou à noite eu puxo o teu dedão. Olha, tá dizendo ali, ó. Procure os nossos consultores. Acessem as nossas redes sociais. Vamos, minha gente. Comprem na loja Bombas e Bombas, centro de Fortaleza. Motobomba King C7EFI. Motobomba de hidromassagem Lepono LSPA. Por R$ 1.024,00 e vários outros produtos. Venham, minha gente. Comprem na loja Bombas e Bombas. Loja 1, Barão do Rio Brá, branco, número 572. Trabalhando na área de Motobombas e Motores Elétricos há 30 anos. Especialista em todas as marcas renomadas de bombas do mercado. Uma trajetória longa, com milhares de clientes satisfeitos. Uma trajetória longa, com milhares de bombas do mercado. Me saiba muito para o mercado. Eu vou calentir todo o mercado. Esse aqui estava batendo aqui nas minhas cortas na hora que eu estava lendo. Vamos ver, esse é um burrito, só cobra. Olha o leeninho aí. Produtos e serviços de altíssima qualidade Preços competitivos e as melhores condições de pagamento Com qualidade diferenciada e garantia Pois é minha gente Aí como atrativo a loja tem uma pessoa encarregada Que lança esses bonecos dançantes E dessa vez a gente encontrou aí vários esqueletos Vários bonecos tipo fantasma Porque afinal de contas nós estamos no mês de outubro E o mês de outubro é normalmente o mês A festa do Halloween E por essa razão acredito eu que a loja colocou esses bonecos aí Estilo fantasma, estilo esqueleto Muito interessante, muito bacana Show! Tchau, tchau